Fala impressionadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de VBA. Eu sou o Diego e na aula de hoje eu vou te mostrar o que é esse tal de VBA Select Case e eu vou te responder essas três perguntinhas ao longo dessa aula. Bora para a vinheta! Show de bola! Antes da gente começar essa aula, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e lembra que aqui na descrição tem essa planilha que eu estou usando e eu sempre deixo também um mini curso gratuito de VBA para você não deixar de acessar. Show de bola! Vamos começar com o que é o Select Case no VBA? Nada mais é do que um método. O que é um método? É tipo uma função ali dentro do VBA que a gente pode utilizar para escolher opções. Como assim escolher opções? Vai ser exatamente o que a gente vai ver na etapa de como usar o Select Case. Qual vai ser o exemplo que a gente vai ver aqui? Eu tenho vários exemplos de DDD e aqui eu tenho os estados correspondentes a esses DDDs. Beleza! O que o Select Case vai fazer para mim? Eu vou dar uma lista de opções, ou seja, dizer que o DDD11 é de São Paulo, 21 é do Rio, 31 é de Minas, 41 é do Paraná e o que o Select Case vai fazer para mim? Toda vez que eu der para ele um DDD, ele vai me responder quem? O estado correspondente a ele. Então é uma forma, é um método no VBA que me permite fazer isso. Você vai falar, ah Diego, o if-else dentro do VBA, que é aquela estrutura if-else dentro do VBA, que tem no VBA e tem em outras linguagens de programação, que tem no Excel também pela fórmula C, faz exatamente a mesma coisa. Eu posso comparar se o DDD daqui, por exemplo, 21 é igual a esse daqui. Se for igual a esse daqui, eu quero o quê? São Paulo. Ah, o DDD que está aqui é igual a esse daqui? Então é Rio de Janeiro. Não, não é igual a esse. É igual a esse? Então é Minas. É igual a esse? Então é igual ao Paraná. Então a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças também, mas isso eu deixo para responder lá no final, se o Select Case é melhor ou pior que o if-else. Agora, vamos sim entender como a gente pode usar esse Select Case aqui no VBA. Show de bola! Já mostrei como é que vai ser o exemplo para a gente abrir o VBA Alt F11. E aqui eu tenho o meu ambiente em VBA. Show! Aqui eu já tenho o código pronto, mas eu posso escrever com vocês do zero. É só vir aqui, apagar, show de bola. Lembre aqui, na descrição tem essa planilha para você poder baixar e você já vai ter o código ali, gabarito, para você poder praticar. Show! O que eu fiz? Se você abriu uma planilha do zero e não baixou essa planilha daqui, você vai ter que vir em Inserir e Módulo, porque a gente escreve os nossos códigos em VBA dentro de módulos. Perfeito! Dentro de um módulo, a gente tem esse textinho aqui, que fica em branco, e a gente pode escrever as nossas macros. As nossas macros começam com Sub, de Sub Rotina, a gente coloca o nome, e aqui eu coloquei um nome bem intuitivo, Select Case, e eu dei um Enter. E aí ele já cria para mim, abre e fecha parênteses, e coloca lá End Sub no final. Tudo que tem entre o Sub e o End Sub é a nossa macro chamada Select Case. Repara que eu não posso colocar espaço, nem caracteres especiais aqui no nome da minha macro. Beleza! Como é que funciona essa tal estrutura Select Case? Da seguinte forma, eu falo assim, Select Case, e eu digo qual o valor eu estou querendo comparar. Eu estou querendo comparar esse valor aqui, ou seja, o valor da célula que está na... É o valor que está na célula B7. Como é que eu digo que eu quero o valor da célula B7 dentro do VBA? Assim, range, abro parênteses, fecho parênteses, abro aqui as aspas, B7. Perfeito! Ponto, velho. O que eu fiz aqui? Range B7 é a forma que eu tenho, como dizer para o VBA, que eu estou me referindo à célula B7, ou seja, a coluna B linha 7. Ponto, por quê? Eu estou dizendo, eu quero mexer nesse objeto, célula B7, ponto. O que eu quero dele? Uma propriedade. Qual propriedade? O valor dessa célula. Então, isso tudo aqui me passa o valor da célula B7, que é justamente o que a gente queria, que nesse caso vai ser 21. Beleza! Voltando agora para o nosso select case. Eu estou lá. Select case, esse valor daqui. Ele pode ser o quê? Qualquer coisa. 21, 11, 31, pode ser. 51, que nem tem ali, ele pode ser qualquer coisa. E como é que funciona essa estrutura? Eu dou enter aqui e eu termino ela com and select. Show de bola! Agora, eu disse para o VBA, VBA, vamos escolher os casos, digamos assim, o select seria selecionar e case é um caso, é uma opção que a gente tem aqui de qual valor? Esse valor aqui que está na célula B7. Quais são as opções que ele pode ter? Ele pode ser a opção 11. Então, eu falo, caso ele seja o valor 11, então, se ele for o caso 11, se ele for a opção 11, eu digo o que eu vou fazer com ele. E aqui, para eu criar esses espaços que são chamados de indentações dentro de linguagem de programação, eu tenho que fazer o seguinte, tab, eu aperto tab e ele vai entrando aqui dentro do meu código. Não é obrigatório, mas é muito bom para as boas práticas de códigos independente da linguagem de programação que você estiver escrevendo. Por quê? Fica muito mais visual. Eu consigo entender que tudo isso daqui está dentro do meu select case e eu consigo entender que, por exemplo, o que eu escrevi aqui, está dentro desse caso específico aqui. E eu não vou escrever isso daqui, obviamente, foi só para exemplificar. Tem gente também que faz o seguinte, pega tudo que está dentro da minha macro e já dá um tab nisso daqui também. Que aí eu sei que tudo que está aqui está dentro dessa macro. Porque aqui embaixo eu posso ter, sub, outra macro. Beleza, eu tenho outra macro ali. E aqui eu escrevo as minhas coisas com o tab também e eu consigo separar visualmente. Eu não tenho o costume de indentar o código dentro da macro, mas dentro das estruturas eu faço isso, mas aí fica a seu critério. Beleza, voltando. A gente está vendo todos os casos possíveis dessa célula, desse valor dessa célula daqui. E eu digo, se o valor for 11, o que eu quero fazer? Eu quero escrever aqui na célula B8, então, range B8, isso a gente já aprendeu, ponto velho. Aqui em cima, quando eu falei isso, eu estava pegando o valor da célula B8. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou editar o valor dessa célula. Como? Assim, igual. O valor dessa célula está recebendo uma nova informação. Qual nova informação? Se o DDD for 11, ele vai receber São Paulo. E repara que eu não escrevi São Paulo assim. Por quê? Porque assim, ele já deu um erro aqui para mim. Assim é uma variável. Então, isso daqui seria uma variável chamada São Paulo. Na verdade, seriam duas, porque uma variável não tem espaço. Então, seria a variável São e a variável Paulo. Como eu quero um texto, eu coloco entre aspas. Aí, quando eu clico fora, ele não dá erro. Então, recapitulando. O texto São Paulo vai ser atribuído ao valor da célula B8. Ou, lendo daqui para cá, a célula B8, o valor dela vai receber o texto São Paulo. Show de bola! A gente pode executar essa macro aqui para testar, para ver o que ela está executando. Eu posso vir aqui em Play. E antes de fazer isso, é legal salvar a sua macro. Sempre muito interessante. Então, você pode vir aqui no Play ou apertar F5. Está vendo aqui que ele tem a opçãozinha de F5? Posso clicar aqui e apertar F5. Que aí vai aparecer o quê aqui? São Paulo. Então, primeiro, tem que colocar lá 11, porque foi a única opção que a gente tratou até agora. Então, vem aqui, clico lá, voltei. Está lá São Paulo direitinho. Agora, se aqui tivesse 51 e eu vim aqui, deletei, e eu der um F5, aconteceu alguma coisa? Não. Por quê? Ele verificou o valor da célula B7, que é 51. O único caso que eu estou tratando é o caso de ser o valor 11. É o valor 11? Não. Então, ele vai fazer o quê? Alguma coisa? Não. O que a gente pode fazer dentro da estrutura Select Case? O seguinte, vou copiar isso aqui, vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V. Eu posso dar vários casos, então eu posso chegar aqui a 21. Se o caso for 21, ou seja, se a opção for 21, eu quero colocar o valor Rio de Janeiro. Beleza, já estou tratando duas opções. Se eu der um Play aqui, mas mesmo assim, uma opção que não está na minha listinha de casos tratados, não está aparecendo ali. O que eu posso fazer? Tratar todas as opções que não estiverem listadas aqui. Como é que eu faço isso? Assim, seleciona, Ctrl C, Ctrl V, e ao invés de dar um número específico, eu faço assim, Case Else. O que ele vai fazer? Caso ele não encontre nenhuma dessas opções aqui nesse valor, ele vem para essa opção e ele executa essa opção. Agora, se ele executar a opção do 21, ele vem para cá direto, ele não vai fazer esse cara. Se ele executar o 11, ele não vai fazer o 21, ele não vai fazer esse daqui. Então, ele sempre faz uma única opção, assim como a estrutura If, se você já conhece essa estrutura. Se você não conhece também, não tem problema. Vou pedir para o pessoal deixar aqui no card uma aula de If para você. Mas, voltando aqui. Nesse caso, a gente está tratando opções que a gente não listou. Então, essa opção não está listada. Toda vez que eu tiver um código diferente de 11 e 21, ele vai colocá-la para mim. Então, eu venho aqui, Play. Volto lá. Está lá. Essa opção não está listada, só que aqui o tamanho da coluna ficou pequenininho. Então, duplo clique. Pronto. O tamanho da coluna está ok. Essa opção não está listada. 71. Vou deletar. F5. Ou clicar ali no Play. Essa opção não está listada. Agora, 11. Vou deletar. Ele teria que colocar o quê? São Paulo. Vem aqui, ó. São Paulo. Então, essa é a lógica da estrutura Select Case aqui dentro do VBA, do método Select Case, que se você conhece o IF, você vai ver que é muito parecido. Por isso que a gente cria essas comparações entre uns e outros. Show de bola. Agora, para a gente preencher essa tabelinha toda, eu poderia fazer isso manualmente, colocando desse jeito aqui que a gente estava fazendo, Ctrl-C, Ctrl-V. 31. Minas Gerais. É Minas Gerais, certo. E 41 é Paraná. Então, eu venho aqui, ó. 41. Paraná. Show de bola. Assim, eu tratei todas as opções. Então, eu posso vir aqui, ó. 31. E vou dar um F1. Tá lá. Minas Gerais. Ele tratou essa informação já para mim. Agora, se eu quiser deixar isso daqui mais personalizado, eu posso, ao invés de escrever o valor 11, eu posso dizer, ó. Se o valor da célula B7 for igual ao valor dessa célula, ou seja, a célula A2, então eu faço o seguinte, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. A2. O que eu quero fazer? A célula B8 não vai receber São Paulo. Ela vai receber o conteúdo que está na célula B2. Então, se for A2, eu coloco B2. Então, eu venho aqui, ó. B2. E eu posso fazer exatamente isso para todos os meus outros casos. Ao invés de imputar manualmente o caso e a opção, eu atribuo valores que eu tenho dentro do Excel. Então, toda vez que eu mudar aqui, ó. Ao invés de 11, eu colocar aqui para 12. E aqui, agora, São Paulo, eu coloco alguma outra coisa. Então, ó. Alguma outra coisa. E eu venho aqui e coloco 12. O que acontece? O caso da célula A2 já está sendo tratado. Então, ó. F1. Tá lá. Alguma outra coisa. Então, ao invés de deixar isso manual e deixar isso aqui dentro do meu código, eu posso deixar ele muito mais dinâmico dessa forma. Então, agora, o que eu teria que fazer? A3, A4, A5. Que eu estou tratando esse, esse, esse e esse caso. E aqui, deixa eu voltar para São Paulo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Se for A3, eu quero B3. Se for A4, eu quero B4. E se for A5, eu coloco B5. Dou um F5 aqui. 12 não está listado. 11, dou um F5. E agora, ele está listado lá como São Paulo e todas as outras opções também. Uma outra coisa que você deve estar pensando é, pô, eu tenho que ficar voltando lá no código o tempo todo para executar. Como é que eu executo daqui? É só a gente atribuir uma macro a um botãozinho. Faz o seguinte. Inserir. Ilustrações, formas. Escolhe qualquer uma. Vou clicar nessa daqui, que é um retângulo com cantos arredondados. Clico. Seleciono. Cliquei no Alt no meu teclado e arrasto para baixo e arrasto para o lado. O que o Alt faz? Deixa o tamanho aqui de acordo com as células. Então, ele vai até o final do limitador de cada célula. A coluna, a outra coluna. É bem legal redimensionar com o Alt clicado. Aí, você pode escrever. Executar. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho da coluna. Clique e arrasta. Executar. Vou clicar aqui e vou dar uma formatação. Página inicial, o texto vai ficar centralizado. Centralizado, primeiro. Verticalmente, depois horizontalmente. Forma de formato. Vem aqui em efeitos. Predefinição, 2. Pronto. Agora ele está com cara de botão. Agora ele está com sombra. Essa predefinição eu acho muito legal. E aqui você pode definir isso manualmente, mas a predefinição já está prontinha ali para você. E a última coisa é colocar esse verde aqui que nem a gente tem nos outros, no resto aqui dos nossos preenchimentos. E agora, esse botão ainda não faz nada. Para eu colocar a macro Select Case dentro desse botão, botão direito, atribuir macro, Select Case, só dá um duplo clique. Pronto. Clico fora. Agora sim, está vendo a mãozinha quando eu passo ali em cima do botão? Quando eu clicar, executou o código. Então, vou deletar. Se eu executar, essa opção não está listada. Se eu colocar 31, Minas Gerais. 41, Paraná. Apaguei de novo, que é uma opção que não tem. Está lá. Essa opção não está listada. E agora sim a gente conseguiu concluir isso daqui. E para a gente fechar a nossa aulinha, a perguntinha que você deve estar se fazendo. Pô, eu já conheço o E-Fielce. Eu acho que ele funciona tão bem quanto o Select Case. Qual que é melhor? Qual que é mais rápido? Qual que é melhor? Não vai ter muita diferença ali para a gente. Vai do que você prefere fazer. Então, se você gosta da estrutura desse jeito que ela foi feita aqui, use o Select Case. Se você prefere o E-Fielce, use o E-Fielce. Em termos de performance, como eu falei, não vai ter tanta diferença. Então, no limite, se você for fazer algo muito grande, o E-Fielce é um pouco mais rápido. Mas para qualquer coisa que você estiver fazendo com planilhas menores, não faz sentido você otimizar trocando uma estrutura pela outra, porque as duas são muito parecidas. Então, eu diria para você ir na opção que parece mais legível para você, que fica mais fácil de entender, que geralmente é o Select Case. Ele é muito mais claro ali no que está sendo escrito. Mas se você prefere o E-Fielce, não tem problema nenhum. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que eu tenha respondido essas três perguntas. Se você tinha uma delas ou outras perguntas que a gente foi respondendo ao longo da aula. E se você gostou, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aqui nos comentários que você, primeiro, chegou até o final do vídeo, que é muito legal saber que você assistiu tudo. E me diz também um feedback dessa aula, que é muito legal saber. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula.